Em continuidade com os capítulos 18 e 19, este capítulo 20 lista os atos que rebaixariam, degradariam a vida moral de Israel e destruiriam completamente seu ideal de santidade. Nestes versos, há três pecados sancionados com a pena de morte. Primeiro, sacrificar os filhos a Moloque. Número dois, filhos que amaldiçoam seus pais. Se os filhos ousassem falar mal de seus pais, ou desejar-lhes mal, ou se expressarem com escárnio, com desprezo para com eles, seria uma iniquidade que os juízes deveriam punir, cujo trabalho era preservar a honra de Deus, bem como a paz pública. Ambas as coisas que foram atacadas por essa insolência artificial da falta de respeito à autoridade dos pais. Número três, pessoas que consultam encantadores e adivinhos. Os pecados contra o sétimo mandamento são aqui sancionados, também com severas punições. Número um, cometer adultério com a mulher do vizinho é considerado crime capital. Os dois cúmplices do mesmo pecado devem cair igualmente na mesma sentença. Eles serão inevitalmente mortos. Número dois, conexões incestuosas no casamento fora dele também têm castigo. Três, os vícios não naturais da sodomia, da bestialidade, deveriam ser punidos com a morte, bem como aqueles que ousassem cometer a enormidade de ter sexo com uma mulher e sua mãe. Todos eles devem morrer. Também mencionado, com a mesma pena de morte para ambos, o ato sexual com uma mulher menstruada. Agora, por que há toda esta preocupação? Amigos, tudo isso tem a ver com a dignidade que Deus lhes deu. Deus havia feito muito mais por eles do que por outros e, portanto, esperava mais deles do que de outros. Amar a Deus sempre traz o compromisso de ser e viver como Ele quer. Bênçãos celestiais para você no dia de hoje. Bênçãos celestiais para você no dia de hoje.